E oferecimento Sento Shiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Pontos depois do grande prêmio da Inglaterra, porque Senna ficou sem combustível na metade da última volta. Aí eles vão buscar as posições definitivas no grid de largada. Mansell larga por fora, Senna larga por dentro, a curva é pra direita, mas Mansell larga mais a frente. E os carros passam mais abertos, a pista é mais limpa, fica melhor pra largar por ali. E aí ele vai buscar exatamente a tomada de curva, pra daí mergulhar na curva à direita, na primeira curva. Mansell pronto ali, pra largada. Ele leva outra vantagem sobre Senna na largada, que é exatamente o câmbio automático. Passa a bandeira verde lá atrás, os 26 posicionados. Piquet larga em oitavo, Moreno em nono, Bluegeminha em décimo sexto, vai pintar a luz vermelha. Luz vermelha, vamos pra verde, vamos pra largada do grande prêmio da Alemanha. A luz verde, Mansell já fecha pra cima de Senna. Werger vai tentar assumir a segunda posição, Werger vai pra segunda posição, Senna é o terceiro, Patrese caiu pra sexta posição. E já ali o choque ali atrás, nas últimas posições. Quando o Mansell veio pra cima, o Senna não largou bem, a parte de dentro é mais suja. Portanto, aí o toque e a primeira batida, o carro de Nicola Larine, a Lamborghini de Nicola Larine. Você viu que Mansell largou bem, Werger assumiu a segunda posição, Senna em terceiro e as duas Ferraris pressionando atrás. Sobra mais um, vai ali fora a La Russie. O Bluegeminha tá ali no bolo, você acompanha. Logo atrás das Dalaras, na sua posição. Aí Mansell já na segunda, Schenken. Werger é o segundo, Senna é o terceiro. Depois Prost e Alessi, depois Ricardo Patrese, depois de César e depois as duas Benetton de Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno. Veja só, Werger, Senna. Prost e Alessi. São os cinco primeiros. O sexto é Patrese que largou mal, outra vez largou mal o Ricardo Patrese. Prostada, no outro lado, do lado onde estão as tribunas, as cabines de transmissão. Aí ele chegando pra primeira curva. E ali no... Não chega pra lá, deixa disso, vou buscar o meu lado. Aqui sou eu. Quando os carros tentam se acertar, tem a linha encrenca, olha só. O Blundell atravessa. Na frente, o Larine sai por dentro. E o Larine acaba prejudicado porque ele foi buscar o lado de dentro. E aí o Mansell que, depois de duas voltas completadas, ele está abrindo agora a terceira, não consegue escapar como previsto. Werger consegue razoavelmente acompanhar. Agora ele já escapa um pouco mais, confira. Mansell, Werger, Senna, Prost, Patrese e Alessi são as seis primeiras posições. E Nelson Piquet mata muita pressão em cima de André de César. Na briga pela sétima posição. O Patrese é que já vem. Largou mal o Patrese, mas tem uma explicação. Você viu onde é que os carros passam lá. Então quem larga nas posições pares do grande prêmio da Alemanha, larga no chamado sujeira. Larga onde a pista está menos emborrachada. Onde tem mais poeira, onde não traciona perfeitamente. Piquet já passou de César. Onde não traciona perfeitamente. Então por isso Senna que largou na posição par, Patrese que largou na posição par, Alessi que largou na posição par, foram os mais prejudicados. A vantagem de Mansell, de Werger e de Prost que largaram nas posições ímpares. Ou seja, pelo lado mais emborrachado da pista onde traciona melhor. O máximo possível, o aerofólio, principalmente a pressão dianteira, a asa dianteira, o downforce. Para ganhar velocidade na reta, para tentar acompanhar. As Williams principalmente numa pista como essa. E aí quando chega na parte do estádio, na parte mista, onde ele vai precisar. Na chegada, no aprocho das curvas, onde ele vai precisar realmente desta pressão. Ali na frente a coisa complica. O Prost já está em cima de Senna. Mansell vai abrindo. Depois de quatro voltas, vai abrindo Mansell. Repare lá. Como o Prost já está em cima de Senna. É aquela história. Chegar é uma coisa, passar é outra. Se bem que essa pista, se o carro vem, pega um vácuo. Nessa reta muito grande. E aí se aproxima, fica difícil. Uma manobra. Mas para quem se lembra da corrida do último ano, o Alessandro... E aí E aí E aí